Quantas vezes voltei pra casa Com as minhas mãos vazias O peixe não apanhava Uma rede, um barco Era tudo que eu tinha Quantas noites pensando e chorando acordado Sem saber o que fazer E a lágrima em meu rosto Só Deus quem poderia ver Mas um homem entrou no meu barco Disse volta você não pode parar E eu disse pra ele eu estou cansado E não há peixes no mar Então vamos entrar Então vamos entrar E tu verás a glória E tu verás a glória de Deus Então vamos entrar Então vamos entrar E tu verás a glória E tu verás a glória Quantas vezes voltei pra casa Com as minhas mãos vazias O peixe não apanhava O peixe não apanhava Uma rede, um barco Era tudo que eu tinha Quantas noites pensando Chorando acordado Sem saber o que fazer E a lágrima em meu rosto Só Deus quem poderia ver Só Deus quem poderia ver Mas um homem entrou no meu barco Disse volta você não pode parar E eu disse pra ele eu estou cansado E não há peixes no mar E não há peixes no mar Então vamos entrar Então vamos entrar E tu verás a glória E tu verás a glória de Deus Filho do homem, radiga o céu pra nós Derrama a sua glória Abra os nossos olhos pra ver Abra os nossos olhos pra ver Filho do homem, radiga o céu Derrama a sua glória Abra os nossos olhos pra ver Abra os nossos olhos pra ver Jesus Filho do homem, radiga o céu 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 Filho do homem, radiga o céu